Alexandre, que a comissão esclareça com serenidade as violações de direitos humanos. É verdade, olha só, Zileide, quando Leonel Brizola voltou do exílio, anistiado, em 1980, eu fui entrevistá-lo em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Aí eu perguntei a ele sobre ligações com Cuba e ele me respondeu, companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Ajude-me a pôr uma pedra sobre o passado e vamos construir o futuro do Brasil? Na época ele fundou o PDT com Neiva Moreira, que morreu ontem, e outros trabalhistas. O PDT foi partido político que abrigou o início da carreira pública de Dilma, hoje presidente. A Comissão da Verdade busca, no passado, a paz no futuro. Pretende descobrir a verdade num terreno difícil em que se mostram verdades de todos os lados. Uns e outros se acusam de terrorismo, uns e outros entraram numa guerra suja, com poucos direitos humanos, todos acreditando nos seus ideais. Agora se pretende soprar brasas para que apareçam chamas que joguem luz no passado e deem consolo para aqueles que perderam seus filhos, pais e maridos. Um trabalho de história, não de julgamento, para os sete insuspeitos integrantes da Comissão. Conseguirão os sete julgar onde está a verdade ou vão aceitar que há verdades no plural? Em geral, os juízes da verdade são o tempo e o povo. Que a Comissão sirva para pacificar e não para reavivar ódios e, principalmente, para prevenir, como falou o ministro Gilson Dibbi, violações de direitos humanos que acontecem até hoje. Em respeito às 500 mortes políticas nos dois lados, são números do ministro de Direitos Humanos de Lula e dos militares somados, em respeito a eles que busquemos a paz hoje, quando 500 assassinatos de brasileiros acontecem a cada quatro dias. Zileide.